Oi gente, eu sou Tatiana Roque, coordenadora do Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ. Queria convidar vocês para a disciplina Desastres e Mudanças Climáticas, construindo uma agenda que nós vamos oferecer aqui no Colégio Brasileiro de Altos Estudos no segundo semestre. Iremos reunir diferentes pesquisadores de áreas diversas da UFRJ que trabalham sobre mudanças climáticas. O curso é aberto a qualquer aluno de pós-graduação, mas também é possível se inscrever como ouvinte. A ideia é construirmos juntos uma agenda social contra o colapso ambiental que se anuncia. A aula inaugural é com Eduardo Viveiros de Castro, antropólogo, e Suzana Kahn, da COPE, da UFRJ. Apareçam! O importante é que vocês estejam aqui.